E aí galera tudo bem hoje o armamento que vamos usar será o um míssil vamos dar uma olhada nossa enciclopédia aqui ainda estamos voando do seu 25 de senhores deixa eu ver aqui letra k opa é bom a gente ainda não acha mesmo não né senhores deixa eu ver aqui o kh-2599 tá aqui vamos usar esse armamento aqui o kh-29t ele é guiado por tv né tem um peso máximo de 670 kg o alcance dele em torno de 12 quilômetros aqui não fala sobre a carga de tnt a não tá aqui o tnt equivalente a 317 kg de tnt é muita coisa a ver senhores dá para destruir uma ponte né vamos vamos fazer esse teste bora lá vamos ver se ele é capaz de fazer isso mesmo bora lá e aí galera tudo bem hoje vamos fazer mais um treinamento de armamento como já foi dito anteriormente vamos usar o miso kh-29t ele tem uma potência bem grande senhores por isso vamos fazer um teste com ele com dois tipos de alvo um vai ser um blindado e outro vai ser uma ponte é vamos ter de procurar o alvo no chão e depois atirar bora lá vamos usar aquele mesmo teatro de operações de treinamentos estamos em classe no dar o nosso é a área de treinamento fica mais ou menos de 60 km na nossa direita vamos subir no e 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 Vamos alinhar esse aqui. 60 km, 62 km. É isso aí pessoal, já a gente chega lá. Subindo. O lançamento desse bíceps é através do sensor esquival, ou seja, por TV. Então, você pode tirar dois bíceps, vamos atirar um, depois trabalha o segundo alvo que está perto, o alvo está perto, mas pode ser um alvo em qualquer outro lugar. É só para o vídeo ficar mais público, vamos usar o sensor de TV, vamos atirar em dois alvos, um tank e uma ponte, como já tinha dito anteriormente. Continua? Acompanha aí. 55 km, estou até o nosso ponto de armamento. Centro de treinamento, vou dar um nome para ele. Eu vou pensar em um apoio, depois eu falo. Temos que subir para 3.000 metros. Alinhando. Beleza, 50 km, 50 km, 50 km, agora 50 km. A foto de satélite indica que o nosso alvo está próximo de uma ponte e perto dessa ponte tem um tank. Esse vai ser o nosso alvo. O waypoint 2, a 47 km. Quando estiver próximo de 20 km, nós ligo os sensors. Para ficar mais fácil de achar o alvo de acordo com a distância, é a nossa luta. Esse aqui não é igual a 10 não, assim. Coloca um JTA-C lá e te dá coordenadas. Isso aqui é tudo feito na ronha. É tudo manual. Tem até o dom dos pilotos bolsos. O cara tem que ser muito profissional para pilotar uma grande 10. Achar, imagina, achar um alvo nesse terreno. Apenas com uma direção, uma distância. Isso é de dia, né? Quando você está vendo, imagina a noite. Você tem que preocupar com a altitude. Se preocupar com o inimigo estreitando você. Oh, Jodeação. Eu prefiro 1.000 a 10, mas nós temos que fazer esses vídeos. Bora lá, bora lá. 35 km chegando, estamos chegando. É, dois novos, dois missus. Vai ser rapidinho, pessoal. Não se preocupa, não. Demora mais chegar até o nosso ponto de treinamento que é tirar os missus, viu? Mas tem que ser mais realista possível. Aproveitando a paisagem aí, ó. Deixa-se. Está parecendo o Cerrado aqui no Centro-Oeste. Você olha assim, a vista some. Ok, vinte e nove quilômetros. Vamos ligar o sensor ar-terra. Vinte e oito quilômetros. Bora lá, Simas. Diminuímos vinte e sete. Vamos descer aqui. Vamos descer aqui. Vamos chegar mais perto aqui, porque... Cadê você? Ali parece que tem uma ponte ali, ó. Está ali um cruzamento de um rio. Deve ser ali. Está vendo? Como é que é difícil achar alguma coisa nesse trem, viu? A ponte está ali no nosso alvo. Opa, opa. Achei, achei. Vamos diminuir o sensor aqui. Olha lá. Atiramos no tanque e depois na ponte. Bora lá. Vamos desligar o piloto automático e deixar um pouco o nariz aqui. Out e nove. Vamos descer o nariz. Beleza. Essa posição aqui dá. Espera ele travar ali. Lembre-se bem, ele vai dar uma inclinada um pouco para pular o do controle da arma, viu? Segura ela aí. Trava, filho da mãe. Travou. Opa. Desce, 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 desce. Vai atirar. Nossa senhora. Trava a ponte. Atire assim mesmo, só para ter certeza. O tanque eu peguei. E a ponte. Vamos ver o nosso infante lá. Vai ser atropelado aí, maluco. Fechou o trânsito. Fechou o trânsito. Fechou o trânsito. Desculpa aí pessoal. Ossos do ofício. É, foi bem, foi, foi, foi bem. Vamos voltar lá. Rapidinho só para ver. É, senhores. Algo destruído. Simples e rápido. Veja como é comigo. Isso é simples de usar. Travou. Travou. Lançou. É bom quando tem alvos próximos. Porque isso é pesado. Assim que você atira na nave e inclina na hora. Se tiver um alvo próximo, você já atira. Você nem se preocupar com o piloto automático. Olha lá. O tanque e a ponte destruída. Então, eu vou chegar mais perto aqui. Beleza. Isso aqui é. Operação cirúrgica. É isso aí pessoal. Missão completa. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau.